Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais algumas dicas de filmes LGBTs que estrearam agora neste ano de 2020. E o melhor de tudo é que tem tanto a opção de romance adolescente quanto de mulheres mais velhas. Assim agrada a todo mundo, né? Se o tema despertou sua curiosidade, não esquece de deixar o seu like enquanto eu rodo a vinheta. Para começar bem, nós temos uma comédia dramática premiada que foi lançada no meio do ano. A trama é ambientada na Irlanda dos anos 90 e acompanha o dia a dia de dois amigos, o gay Eri e a lésbica Amber. Eri está ansioso para seguir os passos do seu pai no exército, enquanto Amber sonha em se mudar para o centro liberal de Londres. Porém, ambos ainda estão na escola, então eles precisam passar pelos altos e baixos da adolescência e se esforçar ao máximo para se encaixar. Por conta disso, eles decidem começar um relacionamento hétero falso para evitar de ter que sair do armário com seus colegas e família e também impedir que as pessoas fiquem especulando sobre a sexualidade deles. A ideia inicial tem tudo para dar errado, né? Mas acaba guiando eles para uma aventura de amizade e autoaceitação. Se você tem uma hora e meia sobrando aí no seu dia, vale a pena conferir o filme Dating Amber. Ele é uma carta de amor honesta, comovente e engraçada para todas aquelas crianças que eram de uma cidade pequena e por conta disso sentiram que precisavam escapar dali para serem quem realmente são. Chegou a hora de sair da adolescência e entrar na fase adulta, porque neste filme seguiremos Claudina, uma mulher tradicional do campo que após a morte do seu marido, entra em uma rotina solitária. Como está em uma situação econômica difícil, a Claudina precisa se mudar para morar com a sua filha, Alejandra, mesmo sabendo que a relação entre as duas não é tão próxima assim. Lá, ela conhece a sua nova vizinha, a Elsa, uma mulher independente e casada que canta em um bar escondido. Logo, Claudina se apaixona pela cantora e embarca em uma jornada de autoconhecimento para ser livre sob o julgamento da sua filha e de todos os habitantes da cidade pequena, super conservadora, obcecada por ovnis e muito religiosa. Ok, essa história parece meio doida, né? Mas você pode conferir cada detalhe para entender tudo direitinho assistindo ao filme La Nabe del Olvido, também conhecido como Caminhos Esquecidos. Que tal o romance dramático produzido no Chile? Foi ao ar em 70 deste ano e tem pouco mais de uma hora de duração. Se você gostou das minhas dicas de hoje e quer ver mais vídeos assim, vai esperando o quê? Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber 3 vídeos novos toda semana, sem falta e com muito conteúdo legal. Depois é só me seguir no Instagram para me acompanhar mais de perto e ter acesso a dicas extras. Um beijo e te espero por lá! Um beijo e te espero por lá! Obrigado.